A minha mão de fora, e eu vou fazer um trabalho aqui ó, ele vai ter que sair daqui, flexão, um chamo de extensão, outro chamo de retorno da extensão, o que vocês acharem tá bom. Flexão, extensão, ou retorno da extensão, ok? Abdução, abdução horizontal, vai estar fazendo assim ó, abrindo e fechando. Eu não vou tocar muito de músculo não, mas todos esses movimentos tem o músculo responsável, tá? Ó, abriu, abdução, daqui pra lá, adução horizontal. Isso. Você pode fazer assim, você pode segurar aqui, você vai escolhendo o melhor movimento. Eu sou muito capaz de fazer isso aqui, é só assim? Assim já é um outro movimento e um outro músculo, que ele também faz esse movimento também, tá? E você pode fazer assim ó, já na diagonal. Que também são dois músculos diferentes aqui, tá? Não vou ficar falando muito músculo pra não confundir muita cabeça de vocês. É. A gente tem que saber todos os movimentos que ele faz. Então, outro movimento agora. Já vai ser abdução vertical e adução vertical. Olha aqui o movimento. Isso aqui ó. Abdução vertical e adução vertical. Agora aqui ó. Como se eu tivesse assim ó, fazendo esse movimento ó. Rotação externa e rotação interna. Rotação externa, rotação interna. Rotação externa, rotação interna. Rotação externa, rotação interna. Ok? Por favor? Olha aqui ó. dageating. Bom, ok? Super answering. Mari? Vamos ver aqui ó. Vitam. renta ok? Man ser a Yale? Bom, ó.